Música Bem vindos a mais chapéu do press especial No episódio de hoje eu quero falar sobre mais um personagem da Bonelli Só que dessa vez é um que não está sendo publicado atualmente E é um certo herói ítalo-americano-brasileiro Ele foi escrito na Itália, ele é americano de nascença E ele tem a vida dele quase toda aqui no Brasil A vida de aventuras Que é o Mister No Bem, esse personagem É um personagem bem... que eu gostei bastante no momento que eu li Ele foi publicado por várias editoras aqui no Brasil Desde os anos 70 pela editora Noblê Publicou 8 edições Depois na década de 90 a Record lançou cerca de 20 edições do personagem Aqui eu tenho apenas 3 delas A da Noblê eu não tenho Essa é a primeira aventura Que é o Mister No na Amazônia Vem duas edições aqui dentro E depois a editora Mitos Essa eu consegui completar Publicou as 24 revistas do personagem E ainda dá pra encontrar em Cebos Ou naquelas banquinhas de centro de cidade Com alguma procura Existem algumas histórias também publicadas na Tec Seleção Na Seleção Tecs e os Aventureiros Entre agosto de 2002 e dezembro de 2005 Que são histórias mais curtas de vários personagens Mas enfim, o personagem O Mister No Ele foi criado em 1975 Pra uma minissérie em 5 partes Pelo próprio Sérgio Bonelli Na época ele usava o pseudônimo Guido Nolita Essa minissérie de 5 edições Ela foi meio que um teste Pra saber se a Bonelli conseguia fazer uma história Ou se eles tinham um público suficiente Pra uma história que não se passasse no Velho Oeste Como a grande maioria Ou todos os seus personagens Até o ano de 75 Foi um sucesso A revista que era pra ser uma minissérie Se transformou numa mensal E a história se desenrolou ao longo de 379 edições E mais alguns especiais Além de crossovers Com o Martin Mister E um descendente dele Que encontra com o Nathan Never Então a série foi de 75 Até dezembro de 2006 Com alguns especiais saindo Até 2009 Teve alguns rumores Do retorno do personagem Agora pra 2017 2018 Mas eu não encontrei mais nenhuma informação Mais recente Então não sei se foi abandonado ou não Acontece que o personagem Ele é bem interessante Mas ele acaba sendo um pouco datado Pela época que se passa Ou até pela narrativa apresentada Talvez um personagem que não desperte mais interesse Nos leitores atuais O Mister No Ele era um antigo soldado da Segunda Guerra Mundial Que Cansado da guerra Ele abandonou todos os centros urbanos Abandonou os Estados Unidos E meio que se exilou Na Amazônia Lá ele se transformou num Piloto de Piloto de turismo Basicamente Mas Além de piloto Ele é várias vezes Chamado pra resolver Alguns mistérios É uma história Quase de investigação Mas não chega a ser policial É uma história Essencialmente de aventura Com o Mister No Se envolvendo com Mistérios Locais Seja ele misturando Algum Bom Japoneses perdidos na América Ou atores de teatro Assassinos Que se Fantasiam de esqueleto Que podem ser fantasmas ou não A gente tem Outros fantasmas Mitos indígenas Aqui Uma aventura com o Deus Jaguar Bem São várias histórias Envolvendo Que se passam Tanto na Amazônia São histórias Aqui a primeira aventura Da revista Da Mitos Ela se passa no Pantanal Então É um Todo uma Primeiro Os primeiros 100 100 edições 150 edições Elas são bastante focadas No Brasil Com alguma Uma história ou outra Saindo Daqui Indo pra América do Sul Ou então pra fora África Ásia Europa E até Estados Unidos Pelo menos Nessas primeiras 150 Edições Ela é bem Centrada aqui Alguns personagens Coadjuvantes Ele acaba se encontrando De maneira Recorrente Como uma Arqueóloga Nova Iorquina Chamada Patricia Holland Ou então Um Um ex-soldado Também Dessa vez alemão O Otto Kruger Que é apelidado De SS Esse também é um Soldado Ex-soldado Que se exilou No meio da floresta Amazônica E é um Chamado de SS Pelos brasileiros Mas o apelido Pegou E vez ou outra Eles se encontram Num bar O cara é Completamente Boêmio E Acaba sendo Um foco De grandes Confusões No melhor Estilo Sessão da tarde Bem As histórias Em geral Elas são ambientadas Entre o ano De 1951 E o ano De 1969 Mas existem Algumas Esse especial Por exemplo Do Nathan Never Com um descendente Dele Que também É um Tem uma empresa De turismo Aéreo Mas Na edição Número 295 A gente Encontra A gente conhece Manaus No ano 2000 É uma edição Interessante Eu só li Sobre Essa Essa história Eu queria Poder Ter ela Em mãos E ler Ela efetivamente Pela curiosidade Porque é um personagem Que eu gostei bastante E ver ele Ou ver uma história dele Fora Desse núcleo Anos 50 60 Que é um período Bem característico Seria bem interessante E pra não ficar E pra não ficar se repetindo Dentro dessas Histórias Na América Ou dessa base Na Amazônia Os autores Eles acabam Mudando O personagem De QG Entre os números 167 E 196 Ele fica Temporariamente Na África Depois entre os números Aí ele volta pro Brasil Depois entre os números 241 E 272 Ele vai pra Nova York Onde ele fica Onde o foco dele É Nova York A base O novo QG dele É Nova York Inclusive tem uma Um arco de histórias São histórias Normalmente Que se encerram Em si mesmas Como característico Da Bonelli Mas existe um arco Nesses números Altos 240 e tanto Onde o O personagem Que é o Jerry Drake Ele viaja Pelos Estados Unidos É uma viagem De retorno Esse é um período Onde ele vai Reestabelecer as raízes Dele No Americanas E aí depois Entre os números 326 A 341 Ele fica Centrado na Ásia São Alguns arcos Que a gente pode chamar Alguns momentos Específicos Mas em geral A grande maioria dele Ele tá Aqui no Brasil mesmo E além dos personagens Que é uma outra curiosidade Além dos personagens Caricaturais Que ele Que são secundários Que estão junto com ele Ele acaba se encontrando Com várias personalidades Da época Então tem o O Ronald Reagan O John Wayne O Kate Carradine O Thomas Thomas Mitchell A Claire Brevor Ele encontra com o Che Guevara Em determinado momento O John Ford E até existe uma edição Onde ele Existe uma certa liberdade Anacrônica Onde ele se encontra Guderstein Hoffman E além disso tudo Eu acho que tem uma Uma outra curiosidade Interessante Que Eu acho que não foi lançado Aqui no Brasil Se foi lançado Alguém Me avisa Pra eu ir atrás Mas existe uma versão Do personagem Na revista italiana Número 172 Do Pato Donald Onde o Mr. No Foi Se transformou Numa versão Disneyliana Vários personagens Da Bonelli Aconteceu isso Como Eu acho que O Martin Mystery Eu sei que o Dylan Dog Tem algumas edições Vez ou outra No Facebook O pessoal Publica as capas Do Mickey Como O Dylan Dog Mas enfim Teve uma versão Da Disney Do Mr. No Que eu acho Que deve ser Bastante interessante Ela foi publicada Em outubro De 94 Na Itália E queria ver Aqui no Brasil Mas enfim Esse vídeo Eu queria mais Apresentar Esse personagem Que Muita gente conhece Mas muita gente Desconhece Principalmente Nessa retomada Da Bonelli Que está ocorrendo Agora Nesses Nesses últimos Dois Anos E é um personagem Interessante Um personagem Brasileiro De alma E que Tem muitas Das suas aventuras Se passando aqui Com várias Com muita pesquisa Bonelli sempre foi Caracterizado Pelos seus autores Pesquisam O local Que eles vão Retratar Suas histórias E o Mr. No Ele mostra De uma forma Interessante A cultura E a arquitetura E o local É quase Uma Um retrato Fantasioso Um retrato Romântico Mas um retrato Dos anos 50 e 60 Desses Dessa parte Do Brasil Que até hoje Ela Ela Não é tão Conhecida Pelos grandes Centros São Paulo Rio de Janeiro Esse centro Sul Que acaba Centro sul e nordeste Que acaba se Desligando um pouco Da região centro-oeste E norte Então é uma forma É uma forma de conhecer O nosso próprio Brasil Através Das páginas Do Mr. No E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no facebook E comentem O que vocês acham Do personagem Se vocês já leram Se não leram Se tem Interesse Procurem Nos rebos Ou Enchem o saco Das editoras Para trazer Ele de volta De uma forma Ou de outra É isso E bons quadrinhos E bons quadrinhos